Sempre comparavam a minha versão feminina com duas pessoas Ou com você Ou com a Tati Pilon Que falou uma vez, não sei se você chegou a ver da Tati Que ela fala de um corte que Que, meu, não seja deselegante Não levante a mão e peça negócio pro garçom Peça, dá um toque no seu marido Ele levanta a mão e pede pra você Mas eu lembro disso aí Tem esse corte que estourou, foi até parar em página de fofoca E era muito engraçado que o pessoal comparava Que a minha versão feminina seria você ou ela Por conta, tipo assim, de mandar na lata E respeite os caras e tipo, por aí vai, né Como que você se sente sendo Meio comparada, tipo assim Uma versão meio feminina da Red Pio Ainda que você não seja, tá? De vez em quando chegam lá uns comentários Como que é? Agora a versão feminina do Campari Fala, ai, vocês são muito chatos De vez em quando chegam os comentários Eu não me esqueço de nada não Eu falo assim, gente, eu e o Thiago Temos vários pontos em comum De mentalidade, do que a gente pensa Alguns outros talvez diferentes E tá tudo certo, mas é um cara que eu Respeito, é um cara que tem uma certa amizade Honro a vida dele O trabalho dele, ótimo Muito eficiente pras pessoas Eu tô perdido por onde que eu olho Eu tô assim, ó Essa aqui, na verdade Essa aqui é uma câmera, coloca isso aí, consciência Uma câmera meio cinematográfica, panorâmica Aquela ali é só pra confundir a gente É, só pra confundir Panorâmico o negócio aqui Vai, Mari, pode olhar pra tua Aí já teve vezes eu me aproveitar da situação E eu falo assim, tá, mas vem cá Seu comentário era pra eu me sentir ofendida Ou é pra eu achar que é um elogio Me explica aqui melhor Aí o povo fica perdido Não sabe o que falar É engraçado Mas eu acho ótimo Não me esquento não Eu só falo assim, ó Vamos lá, peraí O que é que você quer dizer? Porque aí se a pessoa vier refutar com algum Alguma coisa que realmente não tem nada a ver Aí eu entro num debate ali de leve Tá Mais tranquilo É engraçado